Tá sendo maravilhoso, porque cada dia eu pego o gosto pela música e tô tendo mais tempo para me dedicar nas notas musicais e também no suzuki e no repertório. Sabemos que estamos no isolamento social, não podemos sair de casa e para nós adultos é difícil. Imagine para ele como criança. Se não fosse a equipe do Neujibá, ficaria mais difícil a gente controlar nossos filhos em casa. É muito bom, porque os professores mandam as tarefas e daí eu respondo e me lembrava para mim. Aí, se alguma coisa estiver errada e eu tenho que refazer de novo, eu vou e corrijo. Eu incentivo, ajudo a gravar os vídeos, enviamos as tarefas para os professores e se precisar corrigir alguma coisa, nós refazemos os vídeos. Eu acho que o mais difícil no começo era manter uma rotina. Só que com os ensaios, com as aulas, com as atividades que tem para fazer, é impossível você não manter uma rotina de estudo. Não só do instrumento, mas de teoria, dentro das coisas da música. A gente está mirando em uma coisa, a gente tem, sabe, a gente tem a série Beethoven, a gente tem coisa para fazer, a gente tem repertoire, a gente tem aula para dar. Então, a gente consegue, no meio de toda essa escuridão que a gente está vivendo, a gente consegue enxergar uma luz, sabe? É uma forma de você não somente estar participando do programa NeoJupá online, mas, sobretudo, você dando uma ocupação para duas adolescentes, né? E também aprender. Para mim, a música está sendo um título. A gente tem esse contato, a gente ouve, grita aqui de baixo, melhora isso, melhora aquilo, nem mais, entendendo, a gente dá uma opinião. Se eu tivesse música, eu realmente não sei como é que eu estaria suportando passar por esse momento tão difícil para todos nós. E a música, eu realmente não sei como é que eu estaria suportando passar por esse momento tão difícil para todos nós.